Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Winkelche, e eu tô cheio da grana, mas o meu estoque deu uma baixada boa, né? Do episódio passado para esse, o que eu fiz? Eu simplesmente passei um dia, um dia só. Eu contratei um funcionário, esqueci no episódio passado de contratar, coloquei ela já ali com salário mínimo, o mínimo possível, então ela tá perdendo felicidade. Quando chega a zero, ela se demite e vai embora e eu não pago os direitos porque ela não é registrada. Então tá tudo certinho aqui, tá tudo dentro da lei. Deve ter gente agora se revirando, né? É só brincadeira, gente, só brincadeira. Vamos lá. Eu quero agora dar esse upgrade, né? Então vamos lá. Tem que ir aqui no menu aqui e dar esse pimba, desbloquear. Sim, é 625 também para liberar. E agora o próximo desbloqueio é no nível 26. Então, na verdade, no nível 23 tem desbloqueio também. Nível 23 tem... Por que que tá o contrário isso aqui? Não dá para entender, né? Mas tá bom. O último desbloqueio é no nível 26, pelo menos até o momento. E aí aí sobrou 1470 ali de dinheiros, né? E a minha atratividade tem que chegar ainda, acho que no 20, né? A loja tem que chegar a 30 atrativa... É, acho que é 20 o máximo dela agora. Eu tenho uma dívida de 209 para pagar daqui 5 dias, só que eu não posso ficar gastando muito dinheiro com decoração por enquanto, porque eu preciso aumentar o meu estoque. Então vamos lá. Como aqui já não é mais o canto da tela, eu acho que o melhor estoque para colocar agora é este aqui, né? O de 30 itens. Esse aqui é menorzinho, ó. Esse aqui é menorzinho. Eu acho que agora o interessante é o de 30 itens, ó. Dá para colocar um... Hum, não dá para pôr dois. Dá para pôr dois se eu colocar aqui, ó. Dois. E aí eu fico com setenta e quatro, cento e setenta e quatro de espaço disponível e agora quando o comerciante vier eu me entupo de... Só que tem que estar com preço bom, né? Ok. Quando ele vier eu tento me entupir de matéria-prima, né? Para poder agilizar isso aí, né? Porque no meio da tela os estoques são melhores nos armários, né? Do que na... Do que nos cantos. Nos cantos é melhor utilizar os pallets que ainda sobra espaço para colocar prateleiras em cima. Esse aqui ocupa todo o espaço, então não dá para colocar. Mas vocês entenderam, né? Então vamos lá. Vamos liberar a loja e vamos ver qual que vai ser o nosso lucro de hoje, porque a economia tá bombando. Vambora. Deixa eu ver como é que tá aqui. Isso já chegou no topo. Ó, chegou no topo agora da intensidade, ó. Então hoje o bicho vai pegar e depois vai decaindo, né? Então vamos lá. Vamos ver se o bicho vai pegar mesmo. Tem um milão ali de grana pra torrar hoje, porque eu tô cheio da grana. Chegou o outono. Puts, agora sim, hein? Agora nós vamos vender. Ó, agora no outono, como é que estão as roupas aqui, ó? Mais 24% das roupas e mais 14% do boom econômico. Então vai dar muita grana agora no outono ser alfaiate. Então vamos lá, vamos ver se vai dar mesmo. Bom, passou o dia. Meu lucro só foi de R$387,00 porque eu tive um probleminha aqui, que o comerciante que veio visitar não foi o alfaiate nenhuma das duas vezes. Só que o segundo comerciante, ele tá, ele trouxe madeira e lã muito barato. E aí eu não podia deixar passar essa madeira e essa lã, né? Pra eu poder fabricar ali os produtos pra vender, né? Durante o processo. Então, só que eu tava pensando aqui, eu não sei não, viu, mano? Esse cara aqui ele armazena R$30,00. O outro estoque, o outro armazém ali, ó, ele armazena R$37,00 e ele ocupa menos estranho. Acho que é o de R$37,00 seria melhor aqui, né? Acho que eu coloquei errado. Acho que o ideal seria esse aqui, ó, o pallet grande, ó. É que ele não dá... Ah, é que ele não dá atratividade. Mas no momento eu não quero atratividade, no momento eu quero estocar item, pô. Aqui, ó. Limba. Dá pra pôr mais um? Boa. Não dá? Vai dar sim, ó. Olha, ó. R$225,00 itens estocáveis agora eu tenho. Então o que que eu vou fazer? Vamos fabricar uns tamancos ou não? Por enquanto não. Eu tenho 12 tamancos. Eu preciso agora estocar couro e linho. Porque eu tô sem calça, ó. Tenho nada de calça. Então vamos lá. Vamos pro próximo dia. Bora. Pronto. Hoje o dia foi melhorzinho, né? 603 de lucro. É... Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou produzir tamancos agora. Eu tenho muita madeira. Eu consegui comprar muita madeira. Então eu vou produzir bastante tamanco pra poder livrar espaço do meu estoque. Cada 2 de madeira faz um tamanco, né? Então vou produzir aqui os itens que eu tenho pra produzir e já volto. Pronto. Por enquanto eu acho que tá bom. Deu ali 30 sapatos e 60 tamancos. Eu acredito que de calçados eu tô bem por um bom tempo e isso aqui vai me dar um ótimo lucro. Só que agora eu preciso que o comerciante traga linho. Eu tô praticamente aí sem linho. Vou produzir essas calças aqui. Eu esqueci de comentar, tá? Mas se você segurar o shift você aumenta de 10 em 10. Se você segurar o control você vai pro máximo o que você consegue, tá? Isso tanto pra comprar quanto pra fabricar. Vamos fabricar essas calças que tem aqui pra fabricar. E eu preciso de linho e algodão. Preciso de muito linho e muito algodão. Ó, liberou a bota. Ó a bota, ó. Vai muito couro, ó. Preciso de linho, algodão e couro, né? Pra começar a fabricar botas agora eu preciso de algodão, ó. Então é disso que a gente vai atrás no dia de amanhã. Vambora, vamos abrir a loja. 374 de lucro. Tá bom, tá bom. Só que infelizmente não tá vindo o comerciante, né? Eu preciso do comerciante aí que traga couro que acabou minha luva e eu preciso de algodão pra poder fabricar botas e luvas. Já já o pessoal vai começar a pedir bota e eu não tenho nada de bota ainda. Não consegui fabricar nenhuma. Deixa eu ver se tem alguma promoção aqui. Ah, o couro tá com o preço normal aqui, ó. O couro tá saindo com o preço normal. Quanto tá saindo o algodão? Deixa eu pôr aqui na alfaiate que aí eu vejo tudo. A bota tá saindo 75%. Nossa. É... Não tem aqui o... Aqui, ó. A lã. A lã tá saindo 25% mais caro. Putz, aí não dá, né? Vou pagar 5%, sendo que eu posso pagar 1 na mão do comerciante. E o couro... Vou pagar 7%. Putz, na mão do comerciante o couro dá pra chegar a 2%. Na mão do comerciante... Eu vou tentar mais um dia, só pra ver. Vamos ver. Vou tentar mais um dia. E a Elisa está infeliz e saiu do trabalho. Perdi o funcionário. Ah, droga. Pronto. Fechou mais um dia. 392. Eu gastei muito dinheiro hoje com botas, tá? Eu gastei quase 400 com botas. Eu comprei 21 botas, porque durante o dia eu tive um probleminha aí com as botas. Mas... Eu consegui um preço bom no couro. Né? Como vocês puderam ver, eu consegui um preço bom no couro. Só que ainda falta o gudão. E eu não consigo pegar uma porcaria de um desconto aqui na lã. A lã, o mínimo que eu consigo aqui é pagar 25% mais nela. É... Mas somando com o couro que eu consegui pagar barato lá, eu acho que vai valer a pena. O linho está também num preço... Está até que ok. Tem 60, ó. Eu consigo comprar todo o linho do mercado atualmente, ó. Eu consigo comprar todo o linho e toda a lã... Olha lá. Não, toda não. Fica faltando espaço. Mas eu consigo comprar, né? E fabricar já aqui os produtos, ó. Então eu vou fabricar... É... Era lã que eu tinha que fabricar? Que comprar? Não, não era lã. Mas de qualquer maneira eu vou fazer aqui os produtos aqui e depois eu vou comprar linho pra fazer calça. Eu estou sem calça. Ah, não. Eu comprei linho sim, pô. Comprei 60 linhos. Pera aí. Vamos fazer as calças aqui. Pera aí. Pronto. Já estou com 36 camisas fabricadas. Vamos dar uma olhada ali se eu consigo comprar mais linho, acho que... Produtos... Não, eu zerei, ó. Zerei o linho pra hoje. A lã também. A madeira até que está com um preço decente, né? Pra fazer tamancos. Eu tenho 49 tamancos, né? Estou tranquilo. E o couro está no preço normal, né? Está zerado o couro. Eu poderia comprar esse couro e fazer tudo de luvas, ó. Pimba dá 200... É... Não tem espaço. Tem que comprar e ir fazendo. Tem que ir lá agora e vai de dois em dois. Bota, eu tenho 19. Então tá bom. Luva eu tenho 6, ó. Por isso que eu fui pras luvas, ó. Vou brincar as luvas aqui rapidão. Aí, pronto. Agora o que eu preciso é de linho. E agora eu não tenho linho pra comprar nem aqui no mercado, aqui, ó. Tá? Como eu falei pra vocês lá nos primeiros episódios, tem situações que vale a pena você comprar assim aqui, tá? Por exemplo, quando o preço está zerado aqui, o preço do material, quando é 1 pra 1, né? Que nem a madeira aqui está 0%, aí vale a pena você comprar porque aí você produz em escala, né? E ganha um dinheirão em cima disso. Mas aqui eu fiquei agora defasado de túnica. Meu único problema atualmente é a túnica. O resto está tranquilo. Então, se vier uma promoção boa de túnica ou de linho, vai ser perfeito porque o linho aqui no mercado aqui eu não tenho mais como encomendar. Comprei tudo. Beleza, vamos lá. Vamos embora. Vamos abrir a loja. Pagar a dívida. Deixa eu contratar o ajudante antes que eu esqueça. Pera aí. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou contratar um ajudante o mais barato aqui de 37. Vou contratar. Certo? E agora nós vamos pagar o salário máximo para essa menina. Tá? Vamos deixar ela felizona e vamos ver como é que ela vai se comportar aí durante o passar do tempo. Eu sei que ela fica mais rápida e carrega mais itens. Tá? Conforme a felicidade e o salário. Vamos lá. Vamos abrir. Pagar a dívida. E vamos embora. Perfeito. 552 de lucro. Só que, mano, não tá dando. Eu não tô conseguindo manter o meu estoque. Eu vou precisar expandir meu estoque. Não vai ter jeito. Eu preciso aumentar mais aqui a quantidade de coisas que eu consigo acumular. Porque se eu continuar assim já já eu não tenho mais onde pôr matéria-prima. Então eu vou aumentar aqui mais dois aqui de estoque. Vamos embora. Eu preciso de mais atratividade. Então talvez seja um bom momento aí para começar a pensar em expandir essa loja já. já começou a ficar complicado aqui esse espacinho aqui. O certo era eu expandir essa loja para cá, né? Para o lado esquerdo. Só que... Deixa eu ver. Milão? Acho que dá para chegar na atratividade 16, hein? Vamos ver? Vamos ver aqui. Não, não é isso aqui não. É o candelabro ali. Ele dá mais, né? Cadê esse cara aqui? Ah, chegou a decoração de Halloween. 180. Aqui, ó. 220 essa decoração aqui. Vamos ver quantas eu consigo colocar aqui. O bom dela é que ela ocupa pouquíssimo espaço. Aí eu consigo passar aqui. Beleza. Dá para pôr aqui atrás, eu acho. Não, não dá. Eu não sei se eles estão conseguindo acessar essa parte aqui de baixo aqui, viu? Eu acho que não, né? Porque não está vermelho. Então está acessível, sim, esses itens aqui, ó. Colocar mais um aqui. 16. 17. Aí, 17 de atratividade. Não consigo passar... Ih, deu ruim. Aqui não dá, não. Vou colocar aqui, então. Aí, 17 de atratividade. Beleza. Ah, sobrou 441 ali de dinheiro. Vamos abrir a loja. Feira comercial. A feira comercial foi montada nas proximidades. Movimenta a feira... A movimentada feira atrai pessoas de toda parte que procuram negócios. Beleza. Então vamos ver como é que vai ser essa feira aí para a minha... para a minha economia. Bora. Perfeito. 775 de lucro. Acho que esse foi o meu maior lucro até o momento. Agora eu estou estourado de matéria-prima, né? Está na hora de gastar essa matéria-prima aí. Senão eu vou me lascar. Eu preciso comprar algodão. Fala nisso. Mas antes, deixa eu gastar um pouco dessa matéria-prima aqui. Vamos lá. Deixa eu fabricar uns itens aqui. Espera aí. Pronto. Acho que está bom de material já. Sobrou ali ainda bastante couro, bastante algodão que eu comprei aqui mesmo. couro, algodão e acabou o meu linho. Mas eu consegui fazer bastante túnica. Tem sapato ali. Tá, eu preciso então de linho. Agora eu preciso começar a armazenar linho. Algodão e... Tá bom. Algodão e couro está ótimo por enquanto. Então eu vou focar agora em tentar uma boa negociação no linho. Então vamos lá. Vamos abrir a loja e vamos ver o que vai dar hoje. Eu acho que hoje bati o recorde. 965 de lucro. Muito bom. 2.232 de dinheiros para gastar. Daqui 3 dias eu tenho que pagar a próxima parcela da minha dívida. E tem um detalhezinho que eu estou esquecendo aqui. Eu posso aumentar a atratividade da minha loja dando upgrades nos equipamentos. Todo episódio eu estou esquecendo de falar. Agora no final desse aqui que eu lembrei. Você clica aqui e aí você pode aumentar a atratividade. Você paga 30 e vai dobrar. E aí eu consigo ir aumentando a atratividade da minha loja. Aí ó. Está vendo? Frateleiro. Vai dobrando. Deixa eu fazer em todas aqui. Se você quiser pagar mais para aumentar mais ainda a atratividade também pode. Aqui ó. Eu fiz 75. Agora se eu aumentar de novo eu vou pagar 150 vai aumentar mais 75. Olha lá. Agora chegou no máximo. 150 está dando. E esse é um detalhe que eu estou esquecendo de comentar. Aí ó. Está no máximo esse aqui também. E aí você pode ir colocando aos poucos ou pode ir colocando todos no máximo já se você quiser. Vou fazer aqui até acabar meu dinheiro. Pronto. Sobrou 270 aí de grana. Mas eu consegui aumentar minha atratividade. De novo. Eu chego até 20 agora. Eu acho que o próximo episódio seria interessante ir atrás aí de aumentar a loja e melhorar a disposição dos itens com os armários na parte central. fazer um corredor de armários na parte central. Eu acho que já começa a ficar viável já essa disposição para a minha loja. Aqui já está começando a ficar muito complicado trocar essas decorações passar elas para o lado de fora. Eu acho que eu preciso começar a correr atrás disso. Mas beleza. No próximo episódio a gente vê isso. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente vê lá. Again and again I feel it in ways of... Tchau.